Atenção para mais uma pedra, negado, antes que eu fique em rolo. Vai, bicho azalado, chama pelo menos uma pedra boa pra ver se eu faço pelo menos uma linha. Porfim, deixa de queijo, que tá faltando só uma pedra pra bater. Fica calada aí, Zahia, senão já já a família dele grita que bateu e a gente se lasca todinho. Já percebi, esse bingo é combinado. E mais, ele tá fazendo é meio de vida com esse negócio de bingo. Pessoal, lembrando que é cartela cheia, viu? Atenção para a próxima pedra. Dois patins na lagoa, vinte e dois. Bati! Tá vendo, Zahia? Eu não disse, aposto que é da família dele. Mas, coxinha, o bingo do Castilho é tão famoso e ele me parece ser uma pessoa séria. Pois eu não caio mais nessa. Foi a última vez que eu vim pro bingo dele. Aproveita e diz pra ele que ele tá vindo aqui na nossa mesa, o meu mesmo. Pois ele vai ouvir um bocado de verdade agora pra deixar de ser ladrão. Tenha calma, coxinha. Também não é assim não, meu Deus. Tenha calma o quê, Zahia? E mais, quando eu tiver dando uma voadora nele, não se meta não, senão vai sobar pra você também. Vai uns dois pro IML. Eu, hein, Tamar, que quem falou, meu Deus. E aí, coxinha, beleza? Gostou do bingo? Não foi dessa vez, hein? Mas da próxima? Da próxima vez, com certeza, eu vou ganhar. Porque eu não vou comprar mais só de uma cartela, não. Eu vou comprar logo é de dez. De dez não, de vinte. É ou não é, Zahia? E não é não, é? Um bingo desse que a gente vê que é oficial, que você paga os impostos, com prêmio de qualidade, quem é que deixa de participar? Você é uma autarquia, com uma capacidade. É ou não é, Zahia? E não é não, é? Pois então, coxinha, semana que vem vai ser um galeto com a talba de incomal. Olha aí, Zahia, os prêmios, nem a loteria federal dá isso. Dá não, dá não, tá bom. Então tá bom, viu, Zahia? Beleza. Valeu aí, coxinha, tô indo. Vou voltar lá pra bundê, conferir as pedras da mulher. Vai porque quer, falta de gente besta é que não é. Tchau, valeu, tchau, tchau, Zahia. Tchau, cachinho. Vai-te embora, ladrão safado. Não tô dizendo mesmo, eu finto uma égua desse a por uns quinhenta, oitocentos reais e boto um prêmio ré de quinze conto pra gente ficar aqui sendo besta marcando. Eu não tô dizendo mesmo, cadê a polícia federal? Cadê o ministério público que não vê isso? Porque comigo é assim, capa que faz bingo, fuleiragem, não procedeu. A tesoura comeu! Carniça, com tesoura, carniça.